Quantos anos José sofre? 13. 13 anos de sofrimento é muito ou pouco? É muito. É muito. 13 anos de dor é muito ou pouco? É muito. 13 anos de prova é muito ou pouco? É muito. 13 anos longe da família é muito ou pouco? É muito. 13 anos abandonado é muito ou pouco? É muito. Mas quantos anos José reina, triunfa? 80 anos. Essa foi, hein? 80 anos de vitória não é maior do que 13 anos de sofrimento? Então, como diz o Mr. Davis, a geração dele, pega essa. Pastor, mas qual foi o maior desafio que o senhor enfrentou ao começar a pregar? O maior desafio chama-se tempo. 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 O tempo é tão importante que essa palavra tempo, no singular, aparece na Bíblia um pouco mais de 505 vezes. Tempo. Tempos, no plural, aparece mais de 76 vezes na Bíblia. Então, tempo. Acredita-se, uma linha teológica, que existam duas eternidades baseadas no salmista. De eternidade, eternidade, tu és Deus. Na eternidade onde Deus habita, não tem passado, não tem presente, não tem futuro na eternidade. Ele é o mesmo ontem, mas ele é o mesmo hoje. Ele é o mesmo eternamente. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que há de ser, porque ele é eterno. Entre uma eternidade e outra, existe uma lacuna. Existe um passo, existe um ato que é chamado tempo, onde nós moramos. Nesse tempo tem passado, nesse tempo tem presente, nesse tempo tem futuro. Então, Deus te faz uma promessa. Até o cumprimento da promessa, Deus falou o que vai fazer. Só que Deus não falou o dia, nem a hora e nem a semana. E aí você começa a criar ideia. Por exemplo, outro dia um menino me procurou no Instagram, passou o meu ministério, está atrasado. Falei, que legal, bacana. Quantos anos você tem? 16. Falei, pô, você está me tirando, irmão. O cara com 16 anos, o ministério dele está atrasado. Falei, você está melhor do que eu. 16 anos, está soltando pipa. Você já está pregando. 16 anos, está dando trabalho para a minha mãe. Você já está pregando, pô. Está melhor do que eu. Então, o tempo. Como conviver com esse tempo? Que é a maturação. Por exemplo, o ministério do Cristo tinha uma tríade. Ou três dimensões, ou três variantes. Primeiro, o Cristo pregava. Segundo, o Cristo ensinava. Terceiro, o Cristo fazia milagre. Milagre e pregava. Fazia milagres para provar a sua divindade. Pregava para aqueles que não lhe conheciam, passassem a conhecer. Por que o Cristo ensinava? Ensinar para fazer discípulos. Para forjar o caráter dos discípulos. O Cristo era chamado de quê? De rabone. Chamado de mestre. Quem é mestre não tem apenas seguidor. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não tem fã-clube. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não tem admirador. Quem é mestre tem discípulos. Quem é mestre não anda com divisor. Quem é mestre anda com discípulos. Então, Cristo tinha os seus discípulos e ele forjou o caráter dos discípulos. Então, a grande dificuldade nossa é esperar o tempo de Deus. E as pessoas não querem. Porque Deus trabalha com o princípio. E o nosso princípio que Deus trabalha é chamado tempo. Vou dar uma mensagem para alguém pregar aí. Vou dar uma mensagem para alguém pregar. O Gênesis 45, 45, 5. Quando José se dá a conhecer aos seus irmãos. José disse para eles. Ó, não se entristeça por haver me vendido para o Egito. Para a preservação da existência da raça, da nossa família, da nossa geração. Deus permitiu vocês me venderem. Fábio, 22 anos antes. 22 anos antes. Deus disse que daqui a 22 anos vai ter uma fome na terra. 22 anos antes. Os hebreus vão sofrer. Eu preciso preservar a raça hebreia. Então, o que eu vou fazer? José vai ser vendido para o Egito. Deus escolhe o camarada para a crise que ainda estava por vir, pastor. Ou seja, Deus prepara o cenário. A José é vendido. José não sabe por que ele está sendo vendido. José não sabe por que ele está sofrendo, né? Não sabe por que o Simão está perseguindo. Você que está me ouvindo. Se não for o propósito de Deus, ninguém põe a mão em você. Uau. Você que está me ouvindo. Nunca zombe de alguém que está dentro de um propósito de Deus. Nunca critique alguém que está dentro de um propósito de Deus. É forte. Então, 22 anos antes, Deus disse, eu preciso, vou usar você. Sou bom para você, irmão. Deus falou para ele. Sou bom para você, José. É você que vai, cara. José vai e a vida dele é uma vida de descida, de declínio. Ele desce a vista aos irmãos. Desce numa sepultura, ou numa cova, ou numa vala. Desce para o Egito. Desce para o mercado escravo. Desce para a casa de Potifar. E desce para a prisão. Se fosse hoje, alguém ia dizer que José está em pecado. A vida do cara é só sofrimento. A vida do cara é só prova. Mas quantos anos José sofre? 13. Quantos anos José sofre? 13. 13 anos de sofrimento. É muito ou pouco? É muito. É muito. 13 anos de dor. É muito ou pouco? É muito. 13 anos de prova. É muito ou pouco? É muito. 13 anos longe da família. É muito ou pouco? É muito. 13 anos abandonado. É muito ou pouco? É muito. Mas quantos anos José reina triunfa? 80 anos. Essa foi, hein? 80 anos de vitória. Não é maior do que 13 anos de sofrimento? Então, como diz o Mr. Davis, a geração dele, pega essa. O tempo. Joguei pro ar, né? Aquele menino é de São Paulo. Diego, Diego. Joguei pro ar. É leve. Diego, um abraço. Diego, Diego. Um abraço, sou seu fã. De vez em quando o Mr. Davis fica mandando seus vídeos e vocês falam língua. Não pode falar aquilo lá, não, mano. Mas deixa pra lá. E aí, 80 anos de glória é maior do que 13 anos de sofrimento, cara. É forte.